Você está assistindo a WebTV Uai, de Minas para o Mundo. Uai na Folia, Carnaval 2019. Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de UBÁ e Grupo Sanatório Geral. Uai na Folia, Carnaval 2019. Nós chegamos agora aqui no Bloco Treme Terra. Está super lotado. Agora a gente vai saber dos organizadores e mais detalhes sobre o Bloco. Tantão, fala para a gente como surgiu a ideia de fundar esse Bloco. Olha, esse Bloco surgiu aqui na casa do Dr. Paulo, do meu amigo. Nós estávamos em reunião ali, batendo um papo, eu fazendo um pagodinho lá com alguns amigos. E de repente surgiu, eu falei, vamos dar uma volta na rua com o pessoal do Baiense Plaza, a dona Zezé, a dona Dalva Magalhães. Uma turma lá. Aí demos uma voltinha, daí para frente o Bloco cresceu e hoje só está aumentando, aumentando. A gente nem sabe como agora fazer porque é muita gente. Há quanto tempo existe o Bloco? Há mais de 25 anos. Há mais de 20 anos. Aproximadamente 24 anos, né, Paulinha? Uns 24 anos. A gente fala mais de 23, 24 anos. Agora, a gente vai saber agora do Paulo também, né, Dr. Paulo Aloca? Doutor, a expectativa aqui do público com certeza é grande, ainda mais que São Pedro ajudou, né, que calor hoje no bar. É verdade, graças a Deus, né, fez um dia maravilhoso, todo mundo deve ter aproveitado a piscina em casa, né. E agora, né, eu gostaria de que todo mundo viesse em paz, né, para respeitar a coletividade, né, e pular um carnaval feliz, né, respeitando o outro. É isso. E a gente espera um público grande, né. E assim como o Tantão falou, já vai ter que planejar outro lugar, porque aqui está ficando pequeno já para o Bloco. Pois é, mas o problema é que aqui com a tradição, nesses 20, 20 e poucos anos, sempre saiu daqui, né, mas é só estruturar que eu acho que vai, que funciona. Inclusive nós pensamos até enfeitar um pouquinho, dar um clima a mais, né, para a alegria ficar melhor. Minhas expectativas são as melhores para hoje. São, são, porque foi muito bem planejado, né, a gente queria agradecer a prefeitura municipal, o apoio, então foi tudo bem planejado, o horário, a estrutura, os banheiros, o trajeto, a polícia militar, né. Então foi tudo bem, então a expectativa é a melhor possível. Doutor, bom carnaval para o senhor, bom bloco. Bom, muito obrigado, tá, pela entrevista e pelo apoio de sempre. Então, Tantão, um excelente carnaval para você. É, muito obrigado. A gente só poderia ressaltar uma coisa aqui, a gente quer agradecer aqui a presença de todos os poliões, agradecer a polícia militar, a prefeitura municipal, aos nossos patrocinadores e também aos seguranças que estão aqui e agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, por nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui e a imprensa também, que é muito importante a presença de vocês. E o nosso hino é o seguinte, a terra vai tremer, o chão vai balançar, abram alas, minha gente, treme terra, vai passar. E do tênis clube também, né, que a gente tá resgatando também o carnaval de clube, o destino termina no tênis clube, com uma hora de múltiplo para relembrar os velhos momentos gostosos de um carnaval de clube, né, com o destino termina no tênis clube, com uma hora de marchinha, só marchinha, que, aliás, o treme terra é um lema de família e de marchinha. Agora começou a chover, começou a pegar um pouquinho, mas a gente vai interessar uma galera animada, mais cedo vocês estavam no matinê, aí emendou. Sim, isso mesmo, e eu trouxe quatro crianças de Tocantins e a gente quer subir no jipe. É isso aí, ó, tem que falar lá em cima para liberar o trio. E aí, o que vocês acham do carnaval? Tá muito animado, a população de Badá, de parabéns, é tudo muito bem organizado, nós tamo adorando, tamo nos divertindo muito. Agora vamos saber dos pequenos também, como é que tá, vamos lá, ó, o que que cê tá achando do carnaval, cê tá gostando? É muito legal! Cês também tão gostando, tá achando legal? Sim! E a espuminha já acabou, tem mais brincadeira? Ainda tem! E o confete? Joga confete, joga então pro alto aí o confete, ó, vou fazer bagunça, ó, ela vai pegar o confete. E aí, ó, o que vocês gostam de fazer com vocês? Parabéns, 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 parabéns. Esse daqui é excelente e eu vou ficar até, se Deus quiser, se eu tiver pique até quarta-feira de cinza, eu tô aí animado. E o carnaval pra você só tá começando então? Só tá começando, já comecei, tô desde quinta, eu sou do sul de Minas, sou de Três Pontas, eu moro em Belo Horizonte. E eu não perco o carnaval de Ubar por nada, eu venho aqui sempre e tá muito bom. O carnaval de BH tá legal, mas eu ainda fico aqui, fico com o de Ubar. E aqui no bloco do Treme Terra, não tem só gente de Ubar não, ó, Jorim Teixeira é vereador lá da cidade de Giressema. E aí, Jorim, o que você tá achando do carnaval aqui de Ubar? Muito bacana, show de bola, a cidade me atraiu, vim com o maior prazer participar dessa festa, trouxe a criançada, tá muito divertido, uma festa familiar e a gente tá curtindo demais, show de bola. É o primeiro dia de carnaval aqui em Ubar? É o meu primeiro dia aqui hoje, eu não tenho muito tempo pra sair, aí eu aproveitei muito que vim aproveitar essa festa maravilhosa, bem família, muita criança, gente boa, gente bonita, parabéns pro Treme Terra aí. E pro ano que vem sua presença tá confirmada de novo? Ano que vem tô aqui, não saio mais, minha presença é garantida, valeu. Júlio, muito obrigado pela sua fala aqui e vou aproveitar aí, né? Eu que agradeço aí, muito obrigado, valeu gente. O bloco do Treme Terra tá bombando, tá tremendo geral, Zé Antônio, fala pra gente, o que você tá achando do bloco? Cara, o bloco tá nota mil. Como o carnaval de Ubar este ano tá nota mil, tudo, tudo nota mil. E o tempo hoje colaborou, que não choveu. Ó, excelente, excelente. E aqui também a gente tem uns amigos da onça, né? O Raimundo rapou fora ali, ele queria falar, mas ele correu. É verdade, ele tá ali, ele tá ali. Muito obrigado por falar com a gente, bom carnaval. Pra você também, obrigado. E aqui ó, o bloco tá lotado e tem pessoa, pode passar. Olá, é isso aí, carnaval, o povo passa na frente da câmera e o povo tá animado. Qual que é o seu nome? Fórmula mais linda do São Domingos. Do São Domingos, o povo valoriza o bairro. E aí, o que você tá achando do bloco? Tá muito animado, tá muito bom. Ontem você esteve no bloco das piranhas? Claro, de lei, do animação. Animação total? Total, nossa senhora. Mesmo com os buracos, mas tava mal. É isso aí, com buraco ou sem buraco, agora vamos saber da amiga da fórmula. Qual o seu nome? Gisela. O que você tá achando do bloco? Ah, tá ótimo, tô gostando. Qual bairro que você é daqui de Ubar? Eu sou da Ponte Preta. É isso aí, é Ponte Preta mesmo? Ponte Preta. Ponte Preta, tá vendo? E próximos blocos, você vai sair também amanhã, quinta, terça-feira? É lógico, tem que ir em sanatório geral, vou cumprir presença. Embocadora amanhã? Vou, lógico. É isso aí, a galera tá participando, tá animado. É 3 barra 5, só falta dois dias. É isso aí, 3 barra 5. É o recado, latão tem que ser 3 por 10, hein? E vocês têm idade pra beber? É lógico. Ah, lógico, né? Só refrigerante, hein, galera? Com a imagem de Gerson Pinheiro e reportagem de Gabriel Duarte, apoio cultural, prefeitura, municipal de Ubar e grupo sanatório geral. Uai na folia, carnaval 2019. Uai na folia, carnaval 2019. Apoio cultural, prefeitura, municipal de Ubar e grupo sanatório geral. Você está ligado na Web TV Uai. Siga-nos pelo Facebook, webtvuai.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em Ubar e região. Tchau. Tchau. Tchau.